Hoje à tarde, a Justiça mandou libertar os irmãos Paulo e Rubens Vieira. O habeas corpus foi concedido pelo desembargador Nelton dos Santos, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Os irmãos Paulo e Rubens Vieira foram presos pela Operação Porto Seguro há uma semana. Os dois terão que se apresentar à Justiça a cada 15 dias e estão proibidos de sair do país. Os líderes dos dois maiores partidos oposicionistas exigem investigações aprofundadas sobre o que chamaram de esquema de corrupção envolvendo pessoas que ocupavam posições estratégicas no governo. As denúncias são sérias de tráfico de influência, de nomeação de pessoas apadrinhadas, de pessoas mal comportadas que convivem com a improbidade, que estão aí soltas. Nós estamos tentando ouvir os diretamente envolvidos nesse esquema de corrupção. Conseguimos aprovar o convite ao Rubens Vieira e queremos aprovar em relação a outros envolvidos, sobretudo Rosemary. Ela é peça essencial, porque muito próxima da presidência da República, tinha uma posição estratégica para exercer uma influência maior. Ontem o Jornal Nacional mostrou uma troca de e-mails entre os irmãos Vieira e Rosemary Noronha, ex-chefe de gabinete da presidência em São Paulo. Os documentos mostram que Rosemary disse a Paulo e a Rubens que usaria a proximidade funcional com o então presidente Lula para influenciar a nomeação de ambos. Hoje, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da presidência falou rapidamente sobre o assunto. Esses e-mails que a gente mostrou no Jornal Nacional de ontem complicam a situação. Obrigado, gente. Não vou falar, não tem nenhuma complicação com o presidente Lula. A Secretaria do Patrimônio da União suspendeu hoje as autorizações de uso da ilha de Bagres, no litoral paulista, que beneficiavam o ex-senador Gilberto Miranda. As autorizações são investigadas na Operação Porto Seguro. A decisão será publicada no Diário Oficial da próxima segunda-feira.